Seja muito bem-vindo para mais um vídeo, hoje estamos aqui nesse jogo chamado Retroach Survival Acho que é assim que fala, beleza? Então se você tá aqui nesse vídeo agora, deixa o like aqui embaixo, se inscreva no canal E se puder, compartilha o vídeo também que isso vai me ajudar muito, beleza? Então bora começar esse gamezinho aqui, bora, bora, bora que bora E... Vamos apertar aqui que ele vai começar umas catcines... Vai começar umas catcines aqui agora Mas esse abrigo está abandonado já... Calma aí, Bill Vamos impulando essas partes E vamos para a prática já, né? Aqui, já mandei alguns já pegar madeira aqui Vamos ver como é que funciona Catou madeira Acho que a gente vai fazer uma fogueira agora, eu acho Se eu vou adicionar uma musiquinha para nós aqui, senão... Xinhão Tá, acho que foi Vamos pular a parte de fala aqui que não dá certo Nossa, tá fazendo menos 20 graus Celsius, sei lá se é Celsius, Portiola ou Celsius, muçulmano É bem fácil construir, construindo uma pegada só Pega aqui, construir Sobrevivente, mais... Acho que deve estar dando umas travadinhas, né? Não sei Espero que seja suficiente para todos Sobrevivente, está pronta Pula O vento está ficando mais forte, uma nevasca está chegando Tempestade chegando em 6, 5, 4, 3, 2... 1 Nossa Aceitar a fogueira Acenda a fogueira Beleza, vamos acender a fogueira Coletar Coletar Construir Fogueira já está acesa ali, ó Fornalha Abrigo 1, abrigo 2 O que é que é isso aqui? Cozinha Aprimorar Aí, aprimorado O que é isso aqui? Ok Adicionei um sobrevivente ali Vamos ver o que tem aqui Espera aí Aqui, 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 aqui Construir serra Habilitado Desligar Poder máximo Sistema É Recompensas do download Aqui Coletar Boas vindas Tirar daqui Poder máximo Será que Dá pra morar Estamos aprimorando aqui A A fogueira Nossa Pera aí Ir Aprimorar Tem duas camas Tem duas camas Vamos ver se agora consegue aprimorar mais essa fogueira aqui Aprimorar Ir Eu tenho que deixar no level Level 2 Abrigo 1 Abrigo 2 Deixa eu ver se agora dá certo Fornalha Agora não se consegue Atualize uma banca Em serra Como assim? Calma aí Pegamos mais madeira Ficou escuro O cara pegando madeirinha ali Aqui tem mais madeira Deixa eu descoizar o zoom Aqui é o nosso acampamento Vou morar Aprimorar 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 Fila de trabalho 15 minutos Aprimorar Aí Cozinha aqui Aprimorar 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 Aí É minha imaginação Ou tem alguém Gritando Ô louco Como assim? Ó tem chegando Chegando mais gente ainda Corram por suas vidas A tempestade da neve Está chegando de novo Preciso avisar a todos Temos que começar a nos preparar Para a nevasca Nossa 59 minutos Para a nevasca Vamos aprimorar mais Então esse negócio aqui Minha de caverna Construir Nossa Tem um tempão ainda Vamos ver se a gente vai conseguir Aprimorar Aprimorar O que mais? O que mais? O que mais? O que mais? Obter Usar Usar Ir Ir Construir Nossa Vamos meter o pau aqui Senão a gente vai acabar Nosso Nosso território aqui Nosso acampamento Quer dizer Vai ser destruído Coletar Ir Construir 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 Aprimorar Obter Ir Coletar 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 Certo 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 Ir Dicionar Sobrevivente Aqui Boa Coletar Tudo Com o preço do capítulo Ok Difícil Eu me entendei Tá escrito Foi muito rápido Coletar Ir Construir 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 Aprimorar Tem alguém lá fora Espere um pouco Tem um urso aqui Meu nome é Natália Esse aqui é Alcácia Relaxa Ela não vai ter morder Ok Eu moro e duas beliches Aqui Aceitar Tudo Somente Sou saudável Aceitar Tudo Confirmar Vamos aprimorar Esse acampamento O que está precisando Aprimorar Aprimorar Tamo indo Tamo indo Tamo indo Calma aí Calma aí Calma aí Rapidão Tá voltando aqui Bora Vamos aqui A gente tem que aprimorar Essas duas aqui Antes que aconteça Uma tempestade Aqui Tá Vamos vir aqui Nígel 7 Mas o que que mandou Vim aqui então Batalhar Não Nem adianta Nem aqui não Não é que Vamos aprimorar Aqui as coisas Aqui ó Tá construindo Ali Boa Quero Fornalha Quero Fornalha Aprimora Aprimora-se Vamos aqui ó Verter Irmissão Coletar Ok Tomando forma Ai meu Deus do céu Vamos vir aqui Promorar Promorar Deixa eu obter mais madeiras O que é isso aqui Ah tem um cara Nossa que surto Que surto que eu levei Achei que era um bicho Falei Nossa Lascou agora Tá Um consegui Aí dois aqui Minha de caverna Promorar 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 Aprimorar Aprimorar Agora a gente vai aprimorar Mais ainda aqui Cara Aí Agora sim Cara Cidade pequena Nossa Já tornou uma cidade Que isso é bom Fumaço Fumaço da nossa fornalha Representa a esperança Caramba Muito rápido Temos carne de cervo Pra jantar Mas não posso esperar Para que Aí Um urso Lascou Senna O louco Estamos salvos Graças ao céu Senhor Batting Ok Salvou a gente Exploração Explorar Vamos ver Tem como lutar Cara Que da hora Bora ver Já era Matamos aqui Um lobinho Lobinho Agora um cervo Lobinho Recompensa Continuar Agora vou colocar aqui Nossa Agora são dois Ainda bem Coloquei um pouco Mais pra trás E conseguimos Retornar Cidade Demora A cozinha Para nível 3 Ok Bora então Vamos vir aqui Agora Morar 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 Vai demorar Agora um pouco Vamos explorar Aqui Tem luta Aqui Vamos lutar Mais um pouquinho Agora é um lobinho Agora é um lobinho Uou Agora não deu pra nós não Patrão Os caras são Perder o ganho Tentar novamente Envio rápido É tipo É que não tem como adicionar mais Só um Não dá certo Tinha que ser Tinha que ter mais pessoas Aqui Olha Ele vai batendo Também Que da hora Tá Exploração Vamos ver agora aqui Ir Vocês estão no level 7 Que level que eu estou Não marca Que level que é Vamos ver se não é Consegui promover Mais esse negócio aqui Ir Construir Ok Vamos ver o que tem aqui Recrutar uma vez Baúzinho Temos um cara aqui Recrutar uma vez Outro cara Recrutar uma vez Ok Heróis Agora temos dois Aprimorar Usar Usar Aí Esse aqui também Agora temos dois Vamos ver agora Venha Venha Ganhamos Continuar Agora vou colocar Esse aqui Aqui Esse aqui Aqui E Bora Ah Agora tem uns carinha Juntos Agora vai ser Meio apelão Para mim Não é apelão Para mim Não vai ser Meio difícil Para mim Eu acho Bora tentar Matamos Peraí Tá parecendo que vai dar certo É Conseguimos 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 Ganhamos Ganhamos Vou retornar Cidade Login Setting Deixa eu ver Esse aqui Coletar Mais 500 Diamantes Vamos ver Agora Vamos ver Aqui fornalha Novamente Obter Usar 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 Coletar Coletar Tudo Aí Boa sorte Estágio Opa, ele volta a volta Ir Ok, vamos ver agora se vai dar certo Deixar no level 3, será isso? Abrigo 3, nossa, tá virando uma cidade zona aqui agora, hein, cara Tá no level 2 agora Agora eu vou mandar pro 3 agora, né Vai liberar pra nós, aprimorar mais um pouco nessa cidade Cara, tá ficando cada vez mais frio, mano Que isso? Tá doido Tá ficando cada vez mais frio 15 segundos, 14 segundos O que é isso aqui? Construir clínica Ah, da hora Bacana, bacana, bacana Recrutar herói Tem uma chave Ixi, não tem herói mais não Pegamos só Safadezinho aqui Vamos volar esse aqui Aprimoramos As paredes são finas demais O gelo está entrando por todos os lados Vamos aprimorar então, né Um minuto Chefe, tal, 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 clínica Vamos aprimorar a clínica também aqui Aprimorar Vamos ver se agora nós conseguimos aprimorar esse negócio Aí, foi, deu certo É, usar por 2 dias Fila de trabalho Desbloquear Pernamente São usar Foi Vamos aprimorar aqui também Aprimora, aprimora A cidade está ficando top, hein, cara Ficando topzinha a cidade nossa, hein Usar Usar, 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 usar Show, show Vamos colocar aqui Chutando Já que ela chega aqui, viu Já que ela chega aqui, viu Se não foi ela que está vindo ali, eu acho Não sei se é ela Agora tudo comprado, ué A clínica, né Nossa, eu acho que isso daqui deveria ser Uma das primeiras coisas que a gente deveria ter feito, né Velocidade clínica Velocidade Tá aprimorando Esse aqui é o que? Exploração Pra gente lutar lá Vamos ver o que é esse aqui Coletar Usar tudo Usar tudo Usar tudo Pronto Tem que morar Se que mina de carvão Não tem como aprimorar Pronto Acho que é isso Coletar Tem mais coisas aqui Coletar Agora acabou Aqui não tem nada Mochila Usar pra quê? Usar Velocidade Outros Usar Usar Ué Espera aí Vamos ver se tem como aprimorar mais alguma coisa aqui Ou não Esse abrigo 2 Que não foi aprimorado Quer dizer, tá no level 3 Né Esse aqui é o abrigo 2 Vamos aprimorar aqui mais ele Daqui a pouco Daqui a pouco Tá acabando o nosso diamante Já Acredito Que o que Não dá pra entender o que ela falou Os leito Vamos aprimorar Então Fechou Seu a construção Usar Aí Foi Agora só esse abrigo Que tem que aprimorar mais um pouco ele Que parece que tá muito frio aqui dentro Esse é o abrigo Coletar Coletar Exploração Não vou botar ali Não Então Vai ficar sem Sem aprimoração Então Ficou faltando Só o último ali Que droguinha Cara Nossa Agora esse aqui Me pegou Cara Carvão Tá sem carvão Cara Nossa senhora Meu Deus Tá meio difícil Aqui Já era Vamos batalhar Vamos 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 batalhar Bora Alto Vê se não vai ganhar Vamos ver Acho que sim Já era Ganhamos Já ganhamos Já ganhamos Vencemos Já Vencemos Continuar Vamos lutar Mais uma vez Ó Acho que agora Não vai dar Não vai dar Para mim Não Acho que vai dar sim É vai dar Vai Vai dar sim Vai tranquilo Vai tranquilo Vai dar certo Vai dar certo Vem tranquilo Vem tranquilo Aí Acho que foi Vencemos Boa 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 Vamos retornar Cidade agora Vamos ver Agora Nossa Tem que batalhar Mais um pouquinho Então Bora Então Eu tinha que ganhar Mais personagens Cara Para adicionar Aqui Senão Daqui a pouco Não vai ter como Ganhar Tem que ter Mais personagens Bora 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 Já era Ó Conseguiram matar Um cara Meu Isso já é Ruim Cara Que agora Nos próximos Já não consigo Manter Ai Ai Não vou batalhar Porque agora Eu não consigo Tem que Tem que conseguir Mais personagens Clínica Detalhes Ok Status Três Dois Um Mochila Sem Madeiras Usar 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 E usar Velocidade Outros Aqui Usar Recrutar Herói Ai Recrutou Uma vez Ah Não vem Cara Que droga Chegou Em que Heróis Aprimorar Vamos ver Se aqui Se foi Esse Tem como Também Dois mensagens Vamos ver O que tem aqui Vamos ver É Junte-se Tal 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 Não Ixi Volta 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 Aqui já É emboscada Já é emboscada Já Coletar Não Não precisa entrar Clicar em Here Volta 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 Vamos aumentar Mais As vidas Aqui Úteis Ai 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 Meu Deus do céu Quase Vamos aprimorar Esse recanto Aqui Aí Pai Tá meio Complicado Essa Fornalha Aqui Menos 20 Graus Céus Estou Me acostumando Com Este Lugar Ai Não vou Mais Também Pessoal Então é Isso Espero que Tenha gostado Do vídeo Deixa o like Embaixo Se inscreva No canal E até O próximo Tá bom É isso Cara Porque Não tem Muito O que Fazendo Esse Jogo Tem Claro Muita Coisa Muita Coisa Eu usei a palavra Errada Mas tipo Basicamente É isso Então o vídeo Já tá longo Já E se você quiser Parte 2 Comente aí Embaixo Que eu vou Tá trazendo Com muito Prazer Beleza Um beijo Pra quem Quer Um abraço Pra quem Não Quer Valeu E é Nóis E fui Falou